Oi lá gente, bora pra canção, amados, que Deus venha falar com vocês, amém? Não se turbe vosso coração, creio em Deus e também em mim, na casa de meu pai e as muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, vou preparar as vozes um lugar, eu virei e os levarei para mim mesmo. Eu sou o caminho, a verdade, a vida diz, é o meu pai por ti, em verdade eu vos digo, que eu vou para o pai. Crê em mim, pois eu sou seu pai, confie em mim, pode descansar em mim.